Meu domingo, alegre vai ser Pois pretendo sair com você Ye, 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 que dia feliz De mãos dadas vamos andar Muitos beijos iremos trocar Ye, 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 que dia feliz Ah, 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 hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Ah, 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 que dia feliz Tudo aquilo que eu quero vou ter Só você vai me compreender Ye, 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 que dia feliz Nosso sonho de amor vai durar Pois pra sempre eu vou lhe adorar Ye, 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 que dia feliz Eu quero ouvir vocês agora, bem forte Vamos lá Ah, 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 hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Ah, 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 que dia feliz Ah, 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 hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Que dia feliz foi Hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Que dia feliz foi Hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser feliz ao seu lado Para ser, ser feliz ao seu lado Quando eu cantava, né? Canta, quero ver Que dia feliz Que dia feliz Eu vou ter, ter, ter o seu amor